Olha nós, pé na estrada! Férias maravilhosas do extremo do Brasil. Por aqui a gente chegou até lá de noite, né? Vamos filmar agora um layout da estrada. Ficamos aqui nove dias. Um bom tempo, né, gente? Acho que tem um total de oito noites, mas nove dias. Veja isso aí, meu Jesus das Céus.